Olá, galerinha! Bom dia! Desculpa essa cara de sono, é que são acho que 10 para as 9 da manhã e hoje nós vamos começar um vlog de volta às aulas da Duda. Olha, eu vou mostrar minha cama rapidinho, porque tá toda bagunçada, galerinha. A Duda dormiu aqui comigo, só que ela está nervosa para a escola, então ela já se levantou e correu para o sofá. Vou mostrar vocês onde a Duda tá agora. Olha onde a Duda tá, dormindo no sofá, toda encolhida. Olha, sabe por que isso? Nervosa por volta às aulas, galerinha. E vocês ficam assim também? A Duda queria ter férias 11 meses no ano, estudar o mês. Dudinha, acorda! Alá, galerinha, a Dudinha. está nervosa. E o Paçoca aqui doido para aparecer, ó. Vai, Paçoca! Vai, Paçoca! A gente vai aparecer também. Ó, a Dudinha, a Dudinha dormindo na sala, porque está com preguiça. E hoje nós vamos fazer um vlogzinho de... Tá bom, pode deixar. Eu mostro você. Um vlogzinho de volta às aulas, né, Duda? De férias. De férias nada. Hoje volta às aulas. Hoje é terça-feira, dia 1º de agosto. E a Duda vai voltar às aulas hoje. Galerinha, você também tá voltando às aulas hoje? Você já voltou às aulas ont... A Duda volta hoje. Dá oi pra galerinha, Duda. Boa noite. Boa noite nada, Duda. Bom dia. Agora quem vai acordar, Duda. Paçoca. Olha, ele tá pegando as suas folhas, Duda. Pode saindo. Pode descendo. Vambora? Isso. Viu? Paçoca. Viu o que ele faz pra acordar, Duda, galerinha? Bom dia, galerinha. Desculpa essa cara de sono. Como que eu via muitas as aulas, eu queria continuar de férias. Opa, Heras. Opa, Heras. Cadê você? Que tá embora. Foi muito rápido. Foi rápido nada, Duda. Foi quase um mês em casa. E você aproveitou muito, brincou muito, não foi? Faz cinco semanas. Que cinco semanas? Foi três semanas e meia. Quase quatro meses. Quase quatro meses. Quase um mês, Duda. Galerinha, eu quero dar uma super novidade pra vocês. A gente tá fazendo Veda no canal. Então, amanhã você volta aqui que vai ter vídeo novo às seis e meia da noite. Uhul, galerinha. Veda no canal. Então, todos os dias, nesse mês de agosto, às seis e meia da noite, vai ter vídeo no canal. Um mês inteirinho de vídeos super legais com a Duda. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no meu canal, caso você não se inscreve. E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade, porque tá super legal. Então, bora lá. Galerinha, fiquem um pouquinho com essa minha manhãzinha. Com essa minha manhãzinha de volta às aulas, que eu não queria voltar. A Duda queria estudar... Galerinha, sabe o que a Duda me perguntou? Mãe, a gente não podia ficar de férias a semana inteira e estudar só sábado e domingo? Quem queria que as férias fossem a semana inteira, de segunda a sexta, e vocês só estudassem sábado e domingo? Levanta o dedinho. Ah, a Duda queria. Mas, melhor ainda, ficava todos os... Tipo, estudava sábado e domingo e ficava todos os meses... Claro que não, Duda. Tem que estudar, tem que aprender. Que coisa feia, Eduarda! Galerinha, não faça igual a Eduarda, hein? Tem que estudar, tem que aprender coisas novas, fazer amigos novos, rever os amigos antigos na escola. Você não tá com saudade dos seus amigos? Tô. Então, quem adivinha o que a Duda vai comer no café da manhã? Vou lá preparar. Pau do vídeo aí e coloca aqui nos comentários o que a Duda vai comer agora no café da manhã, galerinha. Galerinha, já tá prontinho aqui o misto e o todinho da Duda. Será que você acertou aqui embaixo nos comentários o que a Duda toma no café da manhã? Ó, vou levar pra ela, ó. Duda, você acha que o pessoal acertou o que você come no café da manhã? Ah, eu acho que acertaram, porque todo mundo sabe que você só come isso, né? Duda, abre a boquinha pra mim botar o todinho na sua boca. Vai, não, sério, vai fazer tipo uma foto tumblr. Galerinha, a Duda bebeu o todinho em foto tumblr. A Duda devora um todinho em segundos e adora o mistinho dela todo dia de manhã. Não sobe, pessoal. E você não pode. Olha, a preguiça é tanta. Paçoca. A preguiça é tanta que a mamãe tem que ficar. A preguiça é tanta que nem na mesa ela quer comer. Nem no sofá ela quer sair. Tá quente, acabei de fazer. Agora eu acabei de comer e eu vou escovar o dente. Vamos lá. Agora eu vou escovar o dente. Deixa eu lavar aqui. Gente, olha a minha escovinha que bonitinha da Cinderela. Agora eu vou escovar o dente. Vamos lá. A gente fica com meu bem no banquinho pra ficar alta galerinha no ultimo dia de aula a tia deu esse saquinho pra gente e é saquinho de férias nesse saquinho você vai juntar coisas das suas férias se você ler alguma coisa legal guarde aqui, se foi convidado para algum aniversário guarde o convite a alguma coisa da festa aqui, se você chupou um picola gostoso guarde o palitinho aqui se tirou alguma foto guarde aqui se viu algum filme ou um desenho legal se brincou com algum brinquedo ou brincadeira legal, escreva o nome em um papelzinho e guarde aqui tudo mais que você quiser e pega o cheio em agosto boas férias, como hoje é 1º de agosto, eu vou levar o saquinho e gente tipo toda hora as coisas aconteciam e eu esquecia de botar no saquinho quando eu voltava minha mãe já tinha jogado no lixo feito alguma coisa e mãe eu esqueci de pôr no meu saquinho aí aí a gente pegou essas fotos e imprimiu aí a Duda resolveu imprimir tudo em fotos tudo que ela esqueceu de colocar no saquinho tem quando as amigas vieram pra casa na praia Então, vamos lá, Duda, recortar todas as suas fotinhas. Gente, tem mais um monte de foto aqui. Ah, quando a gente pintou o cabelo do meu avô. Pintou o cabelo do vovô de azul. Se você não viu, vai estar aqui em cima nos cards. A Duda andou de cavalo nas férias. Lanchamos muito. Agora eu tô fechando o meu saquinho, né? Que a tia deu o saquinho e duas fitinhas. Só que uma fitinha eu perdi, então tô fechando com só uma mesma. Vai todas as lembrancinhas das férias nesse saquinho, né, Duda? Sim. Toda a curtição, toda a bagunça. Todas as fotos que eu queria que ficasse comigo. Então, o meu saquinho fechadinho. Então, agora bora arrumar a mochila. A Duda já trouxe aqui pra sala. Hoje é terça-feira, hoje é... Qual matéria, Duda? Calma aí. Hoje é terça? Tem que ver na sua agenda, né, Duda? Hoje é terça. Mas tem que botar sua agenda na mochila. Cadê sua agenda? Ah, é geografia e matemática. Gente, hoje é terça. Eu pus material errado na mochila. Eu pensei que era a segunda. Eu peguei... Ó, tá vendo? Eu peguei o caderno de matemática, gente, que esse aqui é o meu novo. E, galerinha, caso você não tenha visto, tem vídeo mostrando o meu material escolar renovado. E olha, galerinha, eu não mostrei no vídeo, mas olha só o que eu fiz. A Duda fez uma capinha, porque o caderno de matemática, a aula dela acabou, então ela teve que comprar outros cadernos e ela fez uma capinha. Ela mesma, sozinha. E aqui eu escrevi aula matemática, mas a matemática é a aula. E o nome dela ali em cima. Sim, caso alguém já tenha um caderno igual. E a Duda pegou a matéria toda errada, pegou a matéria de segunda. Ó, caderno de matemática, o caderno de inglês, o caderno de português e o de matemática antigo, porque como o meu tá sem nada, tem matéria aqui que a tia pode passar. E caso você precise, né? Pegar a matéria antiga, tem que levar os dois cadernos, o novo e o velho. As únicas coisas que eu peguei de certo foi o caderno de matemática. Então vai lá pegar o caderno de geografia e a sua agenda. Então agora vamos pôr as coisinhas. Duda, você tem certeza? Confere na sua agenda se a matéria é essa, Duda. Se é que é essa, mamãe? É isso mesmo, matemática e geografia? É isso mesmo. Tá aqui os cadernos de matemática aula e casa. E o caderno novo, caderno de geografia e agenda. Então, bora guardar. O livro ficou na escola, então a Duda só tá colocando, precisa levar só os cadernos, o estojo e a agenda. Que eu sempre esqueço. Gente, olha como eu organizo a minha mochila. Duda, tá tudo aí dentro do estojo, viu direitinho? Lapiseira, borracha, caneta, canetinha, lápis de cor, cola, borracha, ponta, apontador. Pra você não esquecer nada, hein? Não, tá tudo aqui. Cadê a borracha, tá aí? A borracha tá aqui. Tá, lápis tem, caneta tem, borracha, então tá bom. Lápis de cor, só pra você não esquecer nada. E a cola, a casa que usa. E o seu saquinho. E esse. Viu, já ia esquecer do saquinho. Então, daqui a pouco a gente prepara o lanche da Duda. E a Duda toma banho e se arrumou pra ir pra escola. Tá animada pra o dia de hoje, Duda? Mais uma vez. E eu vou causar as férias. Galerinha, vamos tomar banho comigo? Vamos lá, Duda! Oh, oh, privacidade! Oh, Duda! A Duda já acabou? Acabei. Ai, que linda! Agora, vamos fazer uma mágica e a Duda vai voltar com o uniforme. Voltei com o meu uniforme. A Dudinha já está pronta de uniforme e falta botar o sapatinho da escola e pentear os cabelos. Penteando o meu cabelitos. Dá oi, mãe mim. Oi, galerinha! Estamos penteando o cabelo da Duda. Pra ela ir para a escola. Ah, mãe, fica bom assim? Ficou. E a Duda faz altas caretas conforme eu vou puxando o cabelinho dela. Ai. Já acabamos. Botamos um laçarotinho roxo no cabelo da Duda. E agora vamos escovar os dentinhos. E aí a gente vai almoçar hoje na casa da vovó. Então a gente vai filmar um pouquinho no carro. Mostrando a gente ida pra casa da vovó. A gente vai almoçar lá e de lá partiu pra escola. E galerinha, eu esqueci da merenda, meu Deus! Galerinha, e esse é o meu lanche. Uma bisnaguinha com uvas. Bisnaguinha com presunto que a Duda gosta. E uvinha sem caroço. E a gente faz assim pra separar. E a gente põe assim, galerinha, ó. Um papel laminado aqui pra separar as uvinhas que ela não fica na bisnaguinha, tá vendo? Uhum. E um capo de uva. Essa é a minha água, ela tá congelando. E ela é da Elza. É muito bonitinha. E eu vou guardar aqui também. Então... Agora na casa a gente se encontra. Partiu escola! Então, galerinha, comprei aqui o Típico. Oi, dá oi pra galerinha. Pietro. Oi, Galinha. Oi, galerinha. E eu acabei de chegar na casa da minha avó e agora eu vou almoçar. Oi. Galerinha, agora eu tô almoçando com o Típico. Hum. Arrozinho, feijão, purê e calabresa. Essa foi a minha rotina de volta às aulas. E a sua? Como é que foi? Bota aqui embaixo nos comentários. Ai, galerinha, não se esqueça que amanhã eu tô aqui de volta, hein. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu... Se inscreva no canal. Tchau. Ah, também não se esqueça de seguir nas redes sociais, ficando no início do vídeo e na caixa da descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês que me assistem. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura. E para assistir outros vídeos, clique na miniatura.